Bom É hoje Hoje começa o último passo Da realização dos meus maiores sonhos Dois deles Eu vou começar a realizar hoje E eu quero muito que você venha comigo Esse sonho começou mais de dois anos atrás Lá em 2020 Na verdade ele começou bem antes Lá em 2015 Quando já contei e foi criado E eu embarquei na internet de corpo e alma No mundo da fofoca Vocês embarcaram junto comigo Depois vieram os realities E muita, muita coisa legal aconteceu Através do meu trabalho na internet Eu pude realizar muitos sonhos Pude mudar a realidade da minha vida e da minha família E hoje eu vou poder compartilhar Com a minha família e com vocês também A realização De mais um sonho Acho que o maior deles Até agora É Eu nunca imaginei Que pudesse acontecer E eu tô muito feliz E Bom E a gente foi junto nessa E começa agora Vamos lá Olá Docinhos e docinhas Tudo bem? Estamos aqui no Brasil ainda Aqui a mamãe Ali atrás Ah não O vovô e a vovó Não liguem pra essa Passou O vovô e a vovó Aqui Então Tô aqui com o meu pai Que tá ali atrás Lá atrás do Voz da vovó Daí A mãe Da mamãe A mãe da minha mamãe Aqui ó Que tá aqui atrás de mim Dá oi Ai gente tá A vovó O vovô Deixa que eu falo a parte Tá A da Disney Uhul Já estamos a caminho Lulu Minha sogra Meu sogro Felipe E minha mãe Estão devidamente posicionadas Para quê? Para chegarmos Esse já é parte do meu sonho Sempre foi um sonho pra mim Bom Eu conto depois Vamos lá? Bom Toda essa viagem Tudo isso Pra contar o quê? Que sim Realizamos um sonho de família De muito tempo atrás Que era chegar E ter a nossa casa De férias Casa Pra gente Ter momentos felizes Com a família Faz muito tempo Que a gente tá Nesse processo E tudo E hoje finalmente Chegou o dia De mostrar pra vocês Da gente A primeira vez Que a gente tá chegando aqui É o primeiro momento Que eu tô aqui Cheguei agora Acabei de chegar E é claro Que eu tinha que compartilhar Vamos lá? Vamos lá? Bom Mas o tour mesmo Só no próximo vídeo É ângulo esquisito O vídeo cortado Mas vai tudo fazer sentido Eu prometo Eu não podia deixar O dia acabar Sem antes aparecer aqui Com o meu pijaminha Combinadinho com Luísa Porque a gente tem Pijama combinadinho Pra passar a primeira Primeira noite juntas Nessa casa Que é tão especial Pra gente Mas deixa eu te contar O que aconteceu Que história é O que que tá rolando? Vou embora do Brasil? Fui embora? Não vou voltar nunca mais? Não Não é nada disso Na verdade Eu detesto Frases Essas perguntas Essas frases de efeito Acho tudo Na verdade Muito brega Mas uma coisa É muito verdadeira E sonhar grande Sonhar pequeno Dá o mesmo trabalho Eu aprendi isso Nos últimos meses E tem sido muito E tudo muito intenso A gente tomou a decisão De comprar uma casa Nos Estados Unidos Já há alguns anos Antes da pandemia Veio a pandemia Uma grande confusão Muitos atrasos Muita dor de cabeça O processo Não é tão difícil É um processo Relativamente fácil Mas bem burocrático E o fato da gente Não poder vir aqui Pra assinar os documentos Teve alguns estresses Enfim Tudo com muita emoção Como geralmente É a minha vida Mas deu tudo certo A gente imobiliou a casa Ela tá linda Ela tá um escândalo De tão maravilhosa É claro que eu vou mostrar Todos os detalhes pra vocês Mas pra entender O que tá acontecendo Eu vou explicar A gente saiu Sábado De Porto Alegre Que é o aeroporto Mais próximo Da onde eu moro Então a gente saiu De Porto Alegre Foi pra Campinas De Campinas A gente veio Pra Fort Lauderdale Que fica pertinho Aqui dessa região Dessa região metropolitana De Orlando Que é onde ficam As casas Que é onde fica Essa casa aqui A gente comprou Então eu vim dirigindo De lá Até aqui E a gente chegou Por volta da uma Da tarde De domingo Já Aqui na região Onde é a casa Onde ficam Essas casas É uma casa pra sempre? Vou vir pra sempre? Vou morar aqui? Não 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 vou É uma casa De férias É uma casa De temporada É uma casa De investimento Que é um sonho Que a gente Começou com ele Bem pequenininho Pensando em ter Uma casa menor Pensando em pegar Uma townhouse E tal E a vida Ela prepara Coisas incríveis Pra gente E deu tudo certo E a gente acabou Fazendo esse sonho Ser muito maior Do que ele era Inicialmente E tá trazendo Uma alegria imensa Assim Vocês não imaginam A Luísa Vibrando Pulando No quarto Que ela sonhou tanto Nas coisas Que a gente sonhou tanto Tivemos pessoas Muito importantes Nesse meio tempo Pra ajudar a gente Nesse processo Mas foi Foi muito incrível Assim Foi muito bacana E é claro Que no vídeo de tour Eu vou mostrar todos os detalhes Pra vocês entenderem E é muito Gratificante Ver esse sonho Que a gente teve De fato acontecendo Assim A ficha ainda não caiu Porque Vir de onde eu vim Adquirir uma coisa assim Ter um sonho desses É uma coisa muito distante Há poucos anos atrás Eu Contava Os trocados Pra terminar o mês Eu não tinha Uma 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 Eu nem imaginava Que isso acontecia Na minha vida E a internet Me trouxe tanta coisa Bacana Assim Eu e o Felipe Que é o meu marido A gente tá junto Há quase 20 anos E a gente E a gente A gente sempre sonhou Muito Mas a gente Nunca pensou Que um sonho Tão grande Pudesse se realizar E que a gente Podia juntos Ter esse sonho Tirar ele do papel E fazer ele acontecer Então é muito importante Porque isso também é um futuro Que a gente tem É um futuro Que a gente deixa Pra filha Da gente Mas de onde a gente veio Eu não sou filha De pais ricos Minha mãe Trabalhava em casa Ficava em casa Com a gente Meu pai é metalúrgico Acabou que o dia Que a gente pegou As chaves da casa Foi exatamente no dia Que o meu pai faleceu Então também foi muito difícil Isso pra mim Mas Então eu venho de uma família Que não tem posses Não tem A gente nunca Deixou faltar nada Mas a gente também Nunca teve as coisas E o meu marido É a mesma coisa A gente sempre teve O estudo básico E não passava fome Não passava frio Mas de onde a gente vem Um sonho desses Ele não é possível E eu sonhei Grande E depois mais ou menos Pequeno Mas as coisas deram Certo Eu tô muito feliz De poder compartilhar Isso com vocês Porque é um sonho Cada vez Cada cantinho Que eu olho E eu vejo Que tem o suor Do meu trabalho Tem o suor Das noites E claro De tudo que Eu vivi Nos últimos tempos Da dedicação Porque vocês que estão Aqui no canal Sabem o quanto Eu me dediquei O quanto eu me dedico Todos os dias Pra fazer um trabalho Bacana Pra fazer um trabalho De credibilidade E o quanto Eu tenho que abrir mão Durante tanto tempo De tantas coisas Pra estar presente No meu trabalho Que é muito importante E que me rende tantos frutos Então você que tá assistindo aí Pegue essa palavra clichê Que sonhar grande Sonhar pequeno Dar o mesmo trabalho E de onde eu vim Nem sonhar Às vezes era permitido Então eu tô muito feliz Vai sair vídeo de tour Me contem o que vocês Querem saber Porque eu nem sei fazer Essas coisas de vlog Ficou nem é vlog É um vídeo aleatório Qualquer Que é o maior rolê Aleatório que eu já fiz Nesse canal Mas enfim Vai ser um compilado De vídeos Eu e Luiz Agora vamos olhar Um filme Porque sim Essa casa tem Uma sessão de cinema Tem uma sala de jogos Que é um absurdo De tão maravilhosa Tem a cozinha Tem piscina Tem Tem piscina Uma piscina E esse condomínio Tem um É um resort É maravilhoso Eu vou mostrar Tudo 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 Pra vocês Mas se vocês querem Saber mais detalhes De por que a gente Decidiu aqui Se quer ver vlog Da gente comprando As coisas da casa Eu filmei tudo Eu posso mostrar Na primeira compra da casa A gente vai ficar aqui Mais 13 dias Então a gente tem Bastante diversão ainda Por que acontece São dois sonhos Em um só São dois sonhos Um deles Claro A casa E o outro De poder viajar Com a minha família Então Meu pai não pôde vir Mas a minha mãe Ela tá aqui Junto com a gente Comemorando E Esse momento tão especial E os pais Do Felipe O meu sogro E a minha sogra Puderam vir também E aí a gente veio Todos estilosos Na vez E com o Rica E foi maravilhoso Eu poder proporcionar Para as pessoas Que eu amo tanto Momentos tão incríveis Assim Porque a vida Ela é muito curta E eu quero criar Muitas memórias Bacanas E poder viajar Com eles E estar com eles É uma dessas memórias Muito lindas Que eu vou levar Para o resto Da minha vida E eu tenho certeza Que a Luisa Vai levar também Então eu espero Que vocês vibrem comigo Fiquem felizes comigo E saibam Que tem um pedacinho De cada um de vocês De cada vídeo Que você assistiu De cada like Que você deixou Cada pedacinho Ajudou a construir Esse sonho Então o maior motivo De eu compartilhar E falar sobre isso É para deixar Eu me muito obrigada Tá bom? Ai, chorei demais Em todos os vídeos Eu estou chorando Mas é só para compartilhar Tá bom? Um beijo E no próximo vídeo Eu prometo Vai ser um tour incrível Eu vou ser uma maia Eu vou estar bonita E vai ser legal Tá bom? Te espero Beijo Tchau, tchau E aqui ficou o loft Aí lá tem o projetor E aqui tem a tela Tá vendo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho